Eu não posso dizer que eu seja julgada, é Liza Minélia porque não é minha mãe. Não, acho que também não. Gente, não teve Vietnã nem. Nem, né? Não, meu pai não jamais, imagina o meu pai tão bonito daquele jogo. Meu irmão não fez nem Easy Reiser, imagina. Eu não sei, eu acho que eu sou a filha do Sr. Romeu, meu irmão. Eu tô começando com a filha do Sr. Romeu e da da Nergia. Você não, não sei, tô falando do pessoal da antiga, o pessoal mais novo eu não sei. Eu acho que eu sou eu, meu irmão. Eu sou marciano, marciano sou eu. Como é que você se vê, então, que a gente falou, que já isso é bom e não é jovem? Como é que você se vê assim? Qual é o seu futuro? Qual é o que você atinge? Eu acho que sim, para a televisão. Mas eles sabem quem é aí? Romaria, sabe? Eles cantam Romaria, eles cantam a Lola Marciano, ainda. E você canta daquele jeito? Não sei se eu canto daquele jeito, mas eles sabem quem eu sou. E eles sabem que não é de Araque. De Araque Sanfona. Uma coisa mentira. Agora também tem umas pessoas que gostam da Elis, né? Tem umas velhinhas que gostam. Tem criança que gosta da Lola Marciano. Tem tipo, né? Tem saudades deles? Da Elis? Eu nunca fui a Elis. Eles é que acham que eu sou. É. É que a diferença fundamental é que eu tinha 19 e eu tenho 35. Aí passou água pra cacete mais na minha ponte. Então não dá pra dizer que eu seja a mesma pessoa. E o lance fundamental, você acha que foi esse lance que você se chamar pra cantar internacional? Que te motivou? Não. É que foi um negócio assim. Eu acho que o susto talvez tenha sido a chamada de zero. Não o fato em si, mas o susto decorrente disso. Quer dizer, sacar uma situação de força. E a impotência. E aí você junta com as impotências. Para as pessoas que não... Que não tem nem a prerrogativa de ser um ser popular. Porque de uma certa forma a popularidade te dá uma impunidade. É um negócio que eu não sabia. Fazer a violência pode pintar. Mas ela pinta sempre de uma forma muito mais sutil do que no Zé. Zé já vai pra Baixada Fluminense logo, rápido. O Zé já tomou água porrada e já faz muitos serrajos. Eu acho que a popularidade dá uma certa... Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Mas também não dá pra brincar muito com isso, né? Não. Você não se dança. Já dançaram uma porrada de gente. Popular. Tipo, Gil, Caetano, Andreses. Não, hoje em dia, provavelmente, eu vou optar por ir pra fora. Vou ficar numa merda filha da puta, mas não vou fazer. É, e que eu tomei consciência de uma série de coisas. Se numa situação de força eu tiver que optar, eu vou sair. Eu acho que não é uma grande saída, sabe? Não é o lance que o João Ford ensinou a fazer. O mocinho tem mais é que meter o pé na porta e sair dando tiro. Mas se eu não tiver... Se eu tiver um revólver negro que tem uma bazuca, eu não sou louca. Eu não vou meter pé em porta nenhuma. Eu vou pegar meu cavalo e vou mudar de cidade. João Ford ensinou o contrário, né? Aí você levanta, tiro, pega, sangrando, levanta e dá uma sacada de arma e tal, e mata o bandido. Não é assim, é o contrário. O importante é não levar nem o tiro no braço. É pegar o cavalo e puxar e esperar a hora de voltar numa boa, fazendo uma festa e dançando a quadrilha no dia do Santo Padreiro da Cidade. O importante é dançar a quadrilha, eu acho. Mas é então que é o jeito que o Brasil tem que fazer na aula? Não, rapaz. Tem umas histórias aí que aconteceram faz pouco tempo que estão mostrando que não adianta nada em pesar, não. Quando o povo é mais forte, você tem que pegar o cavalo e trocar de cidade. Forte. Já viu o tamanho dos réus? Eu tenho um metro e 53, não dá pra segurar essa barra não, puxar meu carro. Minha Mercedes Souza, tá na Espanha esperando a hora de voltar. Não, inclusive há dois anos. Eu já tava nessa alguma. A gente tem muita coisa parecida. Laveu o teu sono. Ei. Ela é louca. Ela é completamente louca. Ela é doidinha. Mas tem outras pessoas, né? Tem umas anônimas. Tem uma mulher do mineiro boliviano. Já leu o livro dela e se me deixa falar? Eu vou. Maravilha. Bom pra manhã. Moema. Não, Domitila. Domitila, né? Sobrenome. O depoimento é da Domitila. É uma mulher segurando assim uma corta, calma. E se me deixam falar? Se me deixam falar. É uma coisa. De como ser mulher. Não devia ser o nome do livro. De como ser mulher mesmo. Você já é da mãe, né? É, tá assim. Virou uma coisa, assim, né? Uma energia. Eu sei lá que porra que é que é que é. Ela tava pra vir agora, hein? Aqui. Rapaziada... Rapaziada disse... As mulheres sindicalistas vão trazer. As mulheres dos lulas... Os mil, dos cinquenta mil lulas de São Bernardo vão trazer pra um seminário. Porque ela é... Agora, nessa altura do campeonato, já não se sabe mais porra, né? Nós não trazem. Não, mas também sabe que o ano passado a gente tava com essa mesma sensação de derrota e acabou dando tudo certo? Mas o primeiro exército não tava dentro de um boi. É, pra tu olhar. É, pra tu olhar. Disfalsando. Agora eles... Tava disfalsando. Eu senti bem mais inseguros do que era... Ah, bom. Eles tava sentindo bem mais inseguros. Isso talvez seja uma das razões pra nós que eles estão na rua. O negócio do primeiro exército, bom, ele definiu a dor. É, pra tu olhar. 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 Não é brincadeira, não. É, pra tu fazer melhor. Oi? Elisa, eu queria que você falasse um pouco da mulher. O que que você acha que é ser mulher? Como é que você... Como é que você junta essas coisas no teu cabelo? Ser mulher é bom. Ser mulher é bom. É bom porque a gente tem filho. Sabe? A gente tem crise de Deus. O que é isso? A gente... A gente... A gente... A gente tem crise de Deus. É você um dia do pó fazer uma pessoa. Exatamente... Exatamente não do pó, né? Não é exatamente do pó, não é? Mas digamos que seja do pó. Mas é uma responsabilidade também. É, sem Deus é fora. Acho que nem sempre que o marido é frio. Não, depende. Acho que a gente... A gente, quer dizer... A geração da gente é uma geração de cima de muro, né? A gente é filho de fim de guerra. Mas eu nasci em 45. Ainda que... Fisicamente não tenha acontecido grandes transformações no Brasil. Quer dizer, grandes mutilações. Grandes depredações. Grandes destruições. Geograficamente falando. A gente, como... País dependente. Também segurou uma certa barra. Quer dizer... E essas transformações todas. Eu acho que para essas transformações. As gerações que nos conceberam não estavam preparadas. Não estavam realmente preparadas. Então a gente ficou meio sambado no pedaço, né? Quer dizer, o mundo modificou. Modificou pra cacete. A mãe e o pai da gente não sabiam direito como é que se comportavam em cima e em função disso. Ou em decorrência disso. E eles também não prepararam a gente direito. Para o que vinha depois. Para o que vinha depois. Então a gente foi meio autodidata na vida, né? A gente no meio, na cabeçada aqui, no escorregão ali, uma porrada lá adiante. A gente foi organizando mais ou menos um jeito de viver. Padrão é besteira porque não existe, né? Quais são as concepções diretas que você não vai falar com a sua vida? Bom, acho que a gente... Nessa confusão toda de... Por exemplo, coisas objetivas e práticas. Quer dizer, os caras com muito medo da afetividade, né? A afetividade era sinônimo de fraqueza. Abraço e beijo era uma coisa que não pintava muito porque... Afinal, homem não beija, homem não chora. Isso é coisa de mulher. Mulher não faz isso, não faz aquilo porque é coisa de homem. Agora, de repente, a mulher era ter que trabalhar, né? Os homens tiveram que ajudar a tomar conta das crianças porque a mulher estava trabalhando. Então ficou uma certa zona no pedaço. Na minha casa, de repente, ficou muito confuso. Tudo muito confuso. Mas eu acho que a geração anterior não soube lidar barro. Não soube porque não tinha condição também. Se eles eram pessoas reprimidas, é porque eles vinham já de uma geração muito mais reprimida que a deles, né? Agora você... Você chegar perto de um pai e de uma mãe e dar um abraço, fora de hora, era falta de respeito. O cara não conhecia seu lugar. Afinal, eu estou lendo jornal. Estou lendo meu jornal e vocês me interromperam, ora porra. Quer dizer, a gente, na realidade, foi fazendo com os filhos da gente o contrário. Quer dizer, se quando eu queria chegar perto do meu pai e ele estava lendo jornal e dizia que você não conhece seu lugar, me machucava, eu não vou fazer isso com os meus. E como é que você olha para os filhos? Os meus também, pô. Meu filho acorda na tela com a gente. Imagina que eu ia fazer isso no meu tempo. Imagina que eu ia entrar no quarto de mamãe e quarto de papai. Dez, cinco e três. Vai fazer três, né? Dois igual. É muito diferente. Depois da barra, a barra do viver também é muito mais difícil hoje. Porque dentro de casa você tem que ter a coisa muito mais aconchegante, muito mais aveludada. Para o cara ter um relato maior. A ordem de prioridades antigamente era muito menor. Você precisava ter uma casa, precisava comer, precisava vestir a escola. Mas não era com o requinte e a sofisticação de hoje em dia. Inventaram até a psicanálise, porra. É foda. Mas até o filho entra em parafuso por uma razão besta, manda um que você leve para um pedagogo. Antigamente, três chineladas resolvia o problema. Inventaram psiquiatra, inventaram, sabe, carrinho teleguiado. Antigamente, eu dou porrada. Boto de castigo e o cacete. Funciona. Como é que eles entendem? A arrasal deles. Eles têm que entender que eu gosto deles, porque eu choro junto com eles, depois que eu dou a porrada. Porque tem que ser... O lugar que você trabalha? Meu filho, tá tocando piano. Aqui no show? No show ele vem toda hora. Tem uma maior intimidade com essa merda. Talvez por causa disso vai ser engenheiro. Sabe o que é que era? Talvez por causa disso vai ser médico. Quer dizer, já... Não é uma novidade. João, Pedro e Maria. Outra imaginação. Mas ele toca... Quantos anos ele tem? Dez. Ele toca já? Um ano, mas ele toca bem pra caralho, mesmo a bateria. Mas ele toca com alguma... Não, com a gente não. Ele toca com a rapaziada da Canja. Tipo o Canja. Mas você não acha que você precisa de... Eu acho que é isso que... Não, Canja é um negócio que músico faz quando toca sem a sensibilidade nenhuma. A gente dá Canja. Eu não sei por que chama Canja. Por que chama Canja, César? Mas a gente é do Antigamente. Estamos novos pelo Congo. O piano baixa a bateria. Hora da Canja. Olha que barato. Sim, mas era a Canja. Virou a Canja. Que duro que a ser. Eu nunca entendi por que que é a Canja. Vamos dar uma Canja. Ele dá Canja, ele toca... O instrumento, o instrumento de verdade dele é bateria, mas ele tá querendo estudar música. Porque ele disse que não vai ser um baterista, ele vai ser o melhor baterista. Ah, é triste que ele queria. Deixa eu fazer um pergunte agora. Para aí que as moças... A gente faz a parte. Eu já expliquei para ela que ela só vai englobar tudo. Tá? Então, uma... Assim, rádio de ouvir, um lé de operário ouvindo, um truque de táxi, tá? E é como se eu estivesse conversando com ela. Um, dois, três, quatro, gravando. Hoje eu converso com uma cantora que é considerada a melhor do Brasil e atualmente tá apresentando o show mais elogiado pela Crisca nos últimos anos. Bom dia, Elis, Regina. Bom dia mesmo. Elis, você está no Canecão pagando uma dívida aos carotas que não assistiram aquele que está considerado o melhor show de sua carreira, o Falso Bilhante. Agora você está com saudades do Brasil. Conta pra gente como é o show e saudades de que Brasil você está sentindo. Bom, o Falso Bilhante não foi o melhor show da minha carreira. O melhor show da minha carreira é saudade do Brasil. Realmente foi aquelas coisas de passar um anjo e beijar a testa, como diz o Alemã Guerra, em muita propriedade. O anjo passou e beijou a testa de todo mundo e a gente acabou concedendo uma coisa que não só é importante pra carreira da gente, como é importante pra música que a gente está fazendo e que a gente está apresentando. não é que eu fiz, não é questão de uma vontade, questão de uma vontade aqui é muito difícil definir esse medo de falar o show, saudade do Brasil. Agora, a saudade não é saudade, aquela saudade que está no dicionário, saudade de uma coisa que acabou, de um negócio que não existe mais, não é uma coisa nostálgica, não é uma coisa melodramática, não é uma coisa... Como é que a gente fala? É uma palavra nostalgia mesmo, tipo assim, saudade do Cubalito, não é isso não, entendeu? É saudade de uma coisa que está viva, que existe, que está solta na rua, é palpável e é possível de ser reconquistada na medida em que a gente se empenha no trabalho de reconquista. Conta pra gente, como é que você concilia sua vida de cantora com mãe de três filhos? Ah, é da mesma forma que tem que conciliar uma senhora que trabalha na Sul Fabril, que tem cinco filhos. Como é que é você em casa? Você cozinha? Você lê novela? Você faz compras? Eu faço tudo isso. E mais alguma coisa que pelo rádio não vai ser possível ler. Elisa, você mora num lugar afastado da capital, na terra. Por que isso? A violência da cidade grande te assusta? Não, é mais simples. Sempre é muito mais simples. É o seguinte. Existe uma coisa na cabeça da gente chamada inconsciente coletivo. Foi tal do Jung, Parramon, por aí. Uma coisa mais nova, coisa da modernidade. Diz que a gente não pode violentar muito isso porque a gente perde a identidade. A gente se perde. Então, o meu avô, pro Parque de Mãe, ele plantava uvas e azeidonas em Portugal. E não só plantava, como fazia o azeite e fazia o vinho. Do vinho, saia o vinagre, aquelas coisas. A minha avô, pro Parque de Mãe, era pastora de ovelhas. Daquelas que saem assim tipo quatro da manhã com dois cachorrinhos e voltam seis da tarde. E por parte do Pai, era tudo lindo mesmo. Então, não dá pra ficar muito perto de cimento concreto ou falso. Fica meio confuso na minha vida. Eu preciso, eu preciso desse verdor. Eu preciso caminhar na terra, sabe? Eu tenho horta, eu tenho galinheiro, eu tenho laguinho de pato, eu tenho cachorro, eu tenho plantação de sete fichu, de cor, de guiado. Se a gente vir no prazo, tem quatrocentos vasos plantados que a gente vir no prazo. Tem beija-flor, passarinho, tudo torto. Ninguém é louco de botar ninguém em gaiola. Tem cortininha de filé. Eu preciso disso. Só por isso que eu tô fora. Mas não é tão longe, assim. É um fato de rever que mora. Agora, um tema que nunca sai a discussão. A sua opinião sobre o aborto. Eu acho o seguinte, tem várias coisas aí nesse macho do aborto. Acho que o aborto é ser a comência da ignorância, de muitas pessoas a respeito da apropriação. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente deveria largar a mão de ser cínico, calhorda e discutir claramente os problemas das famílias. Então, as pessoas precisam saber que existe uma série de formas de evitar certinhas. Algumas são mais recintadas, outras são menos recintadas. Não importa. Há como se evitar. Digamos que o nenê nasça com a pílula na mão, assim, né? Sabe aquela anedota do bebezinho que nasceu com duas pílulas na mão? Digamos que há despeito de qualquer prevenção. A pessoa fica ingrávida, realmente, e não tem a condição de morrer. Psicológicas, morais, econômicas, circunstâncias, não importa. Não tem a condição de morrer. Eu acho extremamente possível. Totalmente possível. Ela tem assistência médica. Procure uma família. Ela pode morrer. A Vênice te assusta? Não. Ih, você é uma velha tão estranhosa. Eu acho que você é daquele tipo de velha que os meninos vão dizer assim, Ih, lá vem mamãe. Elis, muita coisa mudou nos últimos anos. É, obviamente, a cabeça das pessoas. Como você situa, primeiro, a Elis, cidadã brasileira, com todos os problemas do país. Repressão, inflação, fome e insegurança. A cabeça dançou em relação a ela. Dançou, mas não há ponto que você perdi a cabeça. Tem que se chamar um velho que não vem igual. E, fundamentalmente, as pessoas precisam reaprender a gostar do seu pedaço. A partir do momento que a gente gosta do seu pedaço, a gente vai tratar bem de essas coisas. E tratar bem do pedaço é transar emprego. Porque ninguém nasceu para ser marcas não. Então, se o cara fizer trabalho, ele não vai roubar. E se ele fizer conjeções básicas, ele não vai ser marcas não. E, segundo, a Elis, tem três filhos para educar no mundo de hoje. A gente tem que colocar aqui no passado. Então, eu procuro que dentro da minha casa, eles são marcas, mas, de preferência, a gente não desconhece, até, da porta da entrada para a rua, barra para a terra. E eles tem que ver enquanto. O que a gente quer fazer é o Lúcio Cantora com 14 anos de carreira? Eu não sei o que a gente quer fazer agora. Agora, a gente queria que você me analisasse em poucas palavras que você fez por Lula. Eu respeito por Lula. Então, quando tiveram uma pessoa capaz de fazer uma análise, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar pela capacidade que ele tem de aglutinar as pessoas em torno das causas que as pessoas levam até ele, que são prioritárias e fundamentais para ele. Paulo Malice. O ABC. Leonel Pichal. Não, esse aqui é. Maria Bethânia. É uma grande cantora. Jair Rodrigues. É um grande amigo. Eles transformaram o ABC num Z. O que é que você acha disso? Principalmente depois de ter vindo em cima do Paulo Andrava, essa pergunta realmente é... ... 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 de nada. Eu estou um mero exemplo. Sou uma pessoa a mais entre as lindas que foram atestadas. Agora, tem dias que foram muito mais atestadas, mas tem um processo de canção. Elisa, o Brasil está mais para belas ou para aquele direito? Não, é para aquele direito. Elisa, um beijo enorme, muito certo para as pessoas, que eu não fiz mais para eles. Obrigada. As coisas que estamos ali no peixe, no céu, porque gente famosa como nós, não temos, não trabalha, não trabalha, não trabalha, não trabalha no peixe, que é. Pô, transformando a BC num dedo, é um frio, não tinha freado, mas não é que é? Não é que é? É para ela se transformar na BC num estado de cita e eu sacoçava. A gente vai fazer as coisas de repente, Ana. A gente precisa fazer uma aula agora. Será que é? Eu... Eu faço bairro, imagina como é que é? Bairro. 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 Rela fogo. Não. Enquanto para cá. Eu faço bairro. É. Não tem as fichas. A bairro. A pessoa não tem a fichas. A pessoa não tem a fichar, eu bairro. Mas, está vendo entrevista aí? A manhã da perna foi na Thuggy, no ginástica, não sei o quê, como é que está o corpo aí? Eu falei, que o pessoal não tem a fichar, tem queijo? Mas é para o negócio. Com certeza eu vou fazer outro, será que eu quero dizer sobre os vídeos que eles foram para você? É, para a capteira. Para a capteira. Principalmente o que eles significavam de como não ser, não sei se deve ser um delito, um delito de hoje em diante passa a ser assim. De hoje em diante passa a ser assim. O que a gente resolveu. Gosto muito desse modelismo. Você acha que ele foi, ou que foi linda junto para vocês, para a juventude da sua época? Bom, da forma de fazer parte, para a juventude da minha época a gente já estava meio marquilhado, mas eu digo mais que o meu irmão, que foi 5 anos mais do que eu. Eu acho que foi um grande alívio. Eu acho que foi só uma grande saída. Em termos de comportamento, o comportamento assim dele foi. Deu o nome em geral. Mas através da moçada, eles deram o pontapé, né? A rapaziada deu sequência e dá um relaxo em todo mundo, porra, sabe? Acho que relaxou em termos de comportamento, relaxou a humanidade com a rapaziada aí de quadro aí. Só você não ter obrigação de fazer uma série de babacitos que eram feitas antigamente, porque eles resolveram que não precisava mais. Porra, o camarada recebeu uma comenda do Império, no título de ser. Aí perguntaram, o que você achou da rainha? Ele falou, as pernas dela são ótimas. Porra, tensão. Nunca mais discutiu os troços? Foi o John Lennon, né, que era. Recebou uma comenda do governo britânico, os filhos perceberam, né? Aí perguntaram, o John Lennon, o que você achou da rainha? Eu vou pular com o inferno, as pernas dela. Aí ele, caralho, nunca mais discutiu os troços. Porra, e aquelas sainhas curtas, as mocinhas com a cerninha ali fora. Porra, Londres já era o maior barato, então. Qualquer pratinho estava todo mundo no mundo. Fora o resto, né? Fora o resto. O resto, o resto, o resto, o resto, o resto, o resto, o resto. Alte passeio, o resto, o resto. Porra, mas era uma... Bom de gerar coisa mais louca. Aquelas caras, tudo... Né? Um senhor com aquele gravatinho, chapeuzinho, bengalinho... Aí tem que misturar. Mais é que misturar. Tem que misturar em cima dessa cartizão. Porque não... Senão é... O computador, né? Você num determinado momento é programado pra ser dona de casa. Num determinado momento você é programada pra ser mãe. Aí num determinado momento você é programada pra ser fêmea. Aí num outro você é programada pra ser... Sabe, admirar o mundo novo é muito engraçado, mas ainda não chegou. Nem o mundo novo que dirá o admirável. Eu acho que... Será de repente pode ser confuso até que os meus filhos entenderem essa mecânica, que são pessoas muito pequenas? Deve ser difícil entender pra eles, mas eles precisam saber que o mundo é feito dessas coisas dores e que a gente precisa ser integral. É melhor o pão feito com farinha integral que feito com farinha de preto, misturado com qualquer comida. Faz menos mal à saúde. Pode ser até que você viva menos, mas também você vive mais inteiro, você vive mais direito. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer essa coisa, esse show hoje, mas eu vou fazer legal. Sabe, tem que fazer. Porque às vezes, sei lá, essas coisas desagradaristas acontecem, de uma certa forma, são uma espécie de uma derrota ou um escorrezão, enfim. Mas você tem que se recuperar porque você não pode passar de ventura a carinho chorando em função de um arranhão no joelho ou na mão, aqui. É, entre os muitos escorredores. Não, derrota de jeito nenhum. Derrotado é o cara que não está nessa. Derrotado é o cara que não está nessa. Derrotado é o cara que não tem nada a ver com isso. Sério, está acontecendo esse pau, mas eu, sabe, em São Bernardo, porra, estou aqui, vou na praia amanhã tomar um soco. Eu poderia até ir à praia amanhã tomar um soco, mas vai ter um gosto diferente, para mim tem. Tem um trago na garganta, esses vídeos que eu não sei explicar para você como é que é, mas tem. E aí, na hora que eu vou falar com a criança, sabe, eu acho que isso tudo passa também. De repente você vai para a cozinha que você vai fazer o almoço e a comida tem outro sabor. De repente ela é menos gostosa. de repente será um pouquinho menos saborosa do que no dia que você estava com o sol de primavera, tudo dentro da cabeça, assim, reluzindo, parecendo um girassol. Girassol fechado tem uma cara, girassol aberto tem outra. É um girassol, mas está com outra cara. É, é confuso, mas também não é tanto, sabe. Eu acho que deve ser bem mais confuso para quem tem que sair de casa às quatro e voltar e deixar o filho com a vizinha, porque não tem creche na fábrica. É, que já deu. Tá vendo um puto? Quase bem, tá. Quase bem, tá. Quase bem, tá. Com o século passado, com a mukana, a gente está com o pé no 21, mas ainda tem que ter que ter os respaldos dos 18. É uma mukana. É uma mukana. É uma mukana. Não, é uma mukana. É uma mukana. Não, é uma mukana. É um sistema antigo, não interessa. Ela pode ter 15 anos, mas é uma mukana. Você, para ser mulher emancipada e estar com fé no século 20, para se parece uma mukana, tem que ter uma mukana, mulher. Eles tomam tudo, mas não dão nada. Te contei, não. Eles fazem, cada dia que passa, você ganhar mais o dinheiro, valer menos. Você querer mais coisa, mas a grana não dá para tanto. Contraposição, muito pau, né? No teu tempo. E na hora que a forra explodir, sabe o que vai acontecer. Mas todo mundo pegar seu aviãozinho particular, irá para a Suíça, disputar do dinheiro que já está nas contas bancárias de lá. E nós vamos ficar aqui mesmo, reconstruindo essa porra, porque a gente não tem pra onde ir, sabe? E a gente optou por ficar de dinheiro. Mas aí a gente vai danciar o lom, marciano. De paz, estou de novo. Não uma coisa para beber. Uma coisa assim, tipo leve, pra ter, assim, tipo campalha. Um choque da barriga. Meu marido mandou parar de tomar choque da barriga. De um castanho, de outro café com açúcar, tem uma rara de café com açúcar. Um choque da barriga. Um choque da barriga. Mas sabe, nesses dias é muito difícil falar de coisa boa, não é não? Porque eu não tenho acesso à segurança. Eu não tenho acesso à segurança. Eu não sei se fosse acabar o sonho, então eu juro por Deus. Não sei que não fosse durar mais 15 dias, mas 15 dias. Um choque da barriga. 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 Porque as coisas, quando elas são de verdade, elas não precisam de nomes, né, tipo rótulos. Uma flor é uma flor, porra, sabe? E ainda que você não saiba que aquilo chama flor, quer dizer, pra você a flor na Dinamarca deve ser esbrilho, você quando chega olha e saca o anjo. Agora, como é que você sentiu enquanto artista, dentro do meio arquivo, a repercussão da abertura? Eu acho que foi um rombo pra muita gente. Não sei. Vocês não souberam mais o que fazer. Os artistas? Tem muita gente fazendo nada há dois anos. Se você se der conta, você vai ver que 90% está fazendo nada há dois anos. Tem gente que diz que a gente não está acostumado com a democracia. Mas se você pregou a vida inteira, você tem mais do que gozar quando ela chega. Relaxa e goza. Como é que você franja isso dentro do seu choque? Ele está aí. Ali. Uma cortina preta que abre de repente e fica tudo certo. Tem 25 músicos amadores. Músicos, quer dizer, músico, cantor, bailarino, cabal, qualquer coisa, qualquer rótulo que você queira dar, tudo amador. A abertura é isso. Uma coisa assim, uma água cristal, tipo assim, uma coisa que a gente sente, a pessoa fica animada. É assim, é abrir, abrir é isso, é abrir mesmo. Não é meia abertura. Agora, nas músicas que você está cantando, você ouve uma mudança que a gente sente pra cá? Nas músicas que você está cantando, você acha que são reflexos de algum tipo que a gente morou? Olha, tem duas músicas novas nesse show, o resto não deu, porque eu não achei. Quais são as músicas? Uma música de um cara de bajé, chamado Moda de Estranho. E uma música do Milton, chamada Canção da América, que é uma música em que ele fala de amizade. Porque a mídia é coisa pra se guardar. As sete chaves dentro do coração. Não importa o tempo, não importa o local, não importa o que aconteça, o que deixe de acontecer, bem o que vier, a mídia é um negócio que você tem que preservar. Debaixo de sete chaves, dentro do coração. Não tem música nova, gente. Eu descobri que foi feita pro show. Parece que ele foi feita em cima do lance, é. Ele foi arrematar o show. A abertura foi um bombo na vida de muita gente. Pelo seguinte, vamos falar claro. Não se fazia uma porrada de coisas porque a censura cortava. Agora não tem censura, cadê? A que você atribui essa falta de guerra? A que você atribui essa falta de guerra? Alibis. As pessoas criaram pra deixar de fazer as coisas. Mas por que as pessoas lutaram no campo? Será que elas lutaram? Você não acredita? Não, eu não acredito em classe média lutando. E assim? É tudo da classe média. Esses todos que eu estou me referindo é povo de classe média. Você não acredita, por exemplo, que o Pasquim tenha contribuído? Não. Eu acredito que o Coa Jornal contribuiu, o Pasquim não. O Coa Jornal contribuiu porque ele é uma cooperativa de jornalistas. Que vive e se sustenta da divisão equitativa da venda do jornal dele. E na música? Não tem. Não tem porque o nosso trabalho é dominado por multa nacional. Foi por isso que você se abriu com eles? Só com eles eu me abro. Só eles eu respeito. Eles fazem e sabem porque estão fazendo. É uma carta de ter participado. Claro, Numa. É povo que você olha assim. Sabe? Neguinho que ficou sentado com o cozinho na redação da Condessa Pereira Carneiro. Reclamando da vida, mas passando no guichê da Pereira Carneiro, recebendo jornalinha, indo pra casa, se dirigindo no fim do mês. Eu não respeito. Vai fazer uma cooperativa de jornalistas, porra. E por que você não faz uma conferência no fascismo? Porque não tem condição. Não dá. Você sabe de quem é a Vinilite? É da Odeon. Você sabe de quem é a prensa? É da CBS. Você sabe de quem é a distribuição? É da Fonograma. Como é que eu fico aí nesse pedaço? E dos produtores independentes? Não tem. Eles são distribuídos por alguém. Olha, tem uma menina, é... Eu não posso parar de trabalhar, colega, sair com um discinho embaixo de braço, fazendo papel de vendedor, de loja em loja, você precisa comprar um disco da Alice. Eu não tenho infraestrutura pra vender meu disco. Eu tenho tudo a perder. Se eu fizer isso. Inclusive você não ouvir mais o que eu faço. Eu já tendo uma posição de estar mais perto do sindicato que da TV Globo, eu já fui mandada embora da Fonograma, pô. Porque eu era uma pessoa que incomodava. Eu sou uma sindicalista. Sabe? É foda, né? É uma barra. Sindicalista mesmo. Cooperativista. O que você tá achando da classe, dos cantores, em relação ao sindicato, da participação deles? Eu não sei, eu nunca fui a uma reunião de sindicato. Eu não tenho um saco pra reunião de artista. Mas você não soube? Você já foi a uma reunião de sindicato de artista? Não vai. Não fui convidada. Porque na minha classe não tem sindicato. Sindicato dos músicos não existe. Ele é comandado por um interventor desde 1964. Nenhum músico tem movimento ainda pra tirar o cara de lá. Botar uma bomba na cabeça do interventor. Eu fui convidada. Eu fui convidada. Tem que passar isso pra você. Na primeira lista eu não tava. Tava? Não. Sem me jogar contra a imprensa. Eu não fui convidada pela comissão. Tô sendo convidada por você, você não é da comissão. Então, eu não fui convidada pela comissão. E não vou. Eu vou cantar numa fábrica dia 1º de maio. Mário Lago já descolou essa fábrica. Vou levar o Salvador do Brasil pra dentro de uma fábrica. Qual fábrica? Não sei. Ele vai me dizer hoje. Aqui no Rio? É. Rio Centro não tem operário que consiga chegar. Porque operário não tem carro pra ir Rio Centro. Nem 400 pau pra pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra. Tá. E vai distribuir que nem o ano passado que não chegou um puto pra lugar nenhum. Ora, porra, pra cima de mim, caceta. Eu não vou a show apresentado pro patrão. O Ziraldo é patrão, é meu amigo pra caralho, mas ele é patrão. Não vou. Patrão e paga mal. Não vou. Se tiver patrão apresentando, não tô no show. Não tá na hora de abrir porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas, porra, vamos dar certo do que é de César, caralho. Que puta confusão é essa? Em nome de fundo de greve, de sindicalismo, de proletariado e cacete. Cadê os artistas do proletariado desse show? Cadê a Isla Maria? Cadê o Zamelão? Cadê o Agnaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabetos que dá o luxo de só aplaudir nem o que foi universidade? Quanto a puta que os fariam, porra! O que é isso? O que é isso, caceta? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro, porra. Por isso que eu não tô no show do dia 1º de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu tô falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no cu, porra. No meu não vão botar mais. Sabe? No meu não bota mais, sabe? Por isso é que eu não vou à reunião do sindicato. Sabe? É muito cheio de tititi pra minha cabeça, tá? Porque não tem cantor, não tem cantor que tenha feito universidade. Não tem músicos que tenha tido dinheiro pra frequentar a escola de música. Não tem. Sabe? E a rapaziadinha dos canudinhos de papel na mão tomou conta do pedaço e só eles é que sabem. Vão se foder, porra. Qual é? Menin? Não. Eu tô, ó, com os três olhos abertos. Esses dois mais aquele ali. Eu tô do saco cheio de tomar no cu. Não aguento mais. Se você fosse convidada pra fazer um show, onde tá sendo desenvolvido um determinado tipo de trabalho comunitário, em fábrica... No dia 7 de maio do ano passado eu cantei em São Bernardo, dentro da Força Cruz, num show comandado pelo Lula. E não cantaria no dia de domingo num show comandado pelo Viraldo. E os Lula sabem disso que eu disse em telefone agora. Vão pra fazer um show na faete? Faete? Pra quem? Pro pessoal da faete. Vão pra rapaziada ou pros homens fugirem? Não, pessoal da faete. Dentro da fábrica, no pátio? Tudo bem, leva a banda. É tudo filho de operário, sabia? Ela é sua professora? Não, ela é divulgadora. Sabe? Eu sou afim do pátio da fábrica. Eu sou do tempo em que a rapaziada pegava um caminhão. Caminhão. Arriava as laterais e fazia show no pátio da fábrica pro proletariado sem cobrar porra nenhuma. CPC, já ouviu falar? Pois é. Centro de Cultura Popular. Agora me diz uma coisa. O Centro Popular de Porra, vinha com essas conversas pra cima de mim com mais. Quatrocentim? Show do dia do trabalhador? O cara que ganha dois e quatrocentos quando tá na rua e cinco mil quando é preso que matou alguém? Ah, porra. Vão se cagar, porra. Eu tô com trinta e cinco, três filhos nas costas, catorze de janela. Vou entrar nessas conversas de botequim, porra? Que é isso? Neguinho vai lá pra mostrar o rubi que tem no umbigo? A reunião que tá fazendo conta do Paranônio, tá? Todo mundo se enrolou e finalmente não chegaram aonde que tinha o Paranônio mesmo. No bolso que o Marcos Lázaro. Eu tava com vinte e cinco filhos que eu fui destruída do sindicato e ninguém tava aqui. Não tinha um real que tava lá e tal. Eu não sei, olha, não tava no show, não tava no Paranônio, caguei. Não estava e jamais caguei. Te contei, Nhão? Te contei? Porque quando eu quero fazer, eu faço. Eu vou lá e dou um jeito. Pego lá o Guagnolson Morte, a Isla Maril, o Jair Rodrigo. Pego aqui o povo. E nós vai lá e só rebostei na sala dele. Pô, aqui é coronário, meu, agora. Contar pra mim como é que é, porra. Viver de calariminha. O povo fica muito... Eu tava falando com o Lula, ele falou assim, eu acho você do caralho. Pelo seguinte, quanto é que vale a mercadoria? É tanto, eu quero mais. E eles pagam. Porque... Falei, pois é, compadre. Pelo seguinte, enquanto essa merda quer acabar, eu vou voltar a ser Zé. E eu quero tá com muito, porque eu não quero viver do INPS. Ele falou, pois é. Ficar doente para a nascida do INPS já. Tem uma tela que devem ter de poupança que o sistema metinou que deve ser. E já tá acontecendo, ainda onde é? Da dona Erfice. Dona? Erfice. Sua mãe? É. Dona Erfice era folha. Ah, pra aumentar o preço do leite, não se toma leite em um mês. Tomar por quê? Ela dá um jeito. Não tinha leite, foda-se. Ir pra fila, que tá escasseando leite. Ficar na fila 5, 6 horas pra favorecer o dono da vaca? Não. Eu não vou pra fila porra nenhuma. Ela é um barato. E meu pai, PT, disse. Cabo eleitoral do PTB, ela falou assim, pai dos pobres, hein? Que o Getúlio tinha o nome de pai dos pobres, né? Pai dos pobres? Cadá da puta. Quem é que paga a conta de luz aqui de casa? Ela detonava o Getúlio lá dentro. Mas se a vida inteira dividida, não sabendo que o Getúlio era bom ou se era ruim, até o dia que eu defini. Não, põe. Pronto. Acabou. Só mais a minha mãe. Eu tiro mamãe. Eu tô querendo que a graça chegue aí, porque o Mário tá agitando esse lance de uma fábrica. Tem que ser uma fábrica meio perto, porque o dia primeiro tem show aqui, né? Podia ser uma da fábrica desse que tinha Danilo. Não era assim, né? Trabalhar só pras moças? Acho que a gente ganha aquele problema lá. Hã? É. É, no ano passado, por causa de... Olha. A bolsa das moças. A descreve. A descreve. Obrigada a elas caírem. É tirar tudo. É tirar tudo, por linaje. No fundo, no fundo, é a libidinagem solta, né? Já gosta de dar uma paipadinha. Não tem jeito de fazer a gera, se esconde atrás do patronal. Mas tem tanta mentira solta, não? Tá foda de segurando. Tá foda. Eu tô... Não sacói, não sacói. Não faz marola, não faz marola, não faz marola. É tudo isso. Pô, isso é escândalo. É um escândalo. Eu soube da seguinte conversa. Ó, convidar o Janelão, né? O Janelão? O Janelão só canta essa canção. Porra, isso é claro. Respeito meus ídolos até morrer. É demais. É demais. É demais. Você nivelar... Num país de analfabetos, você fodar o Janelão é uma putaria, porra. Mas o Janelão não vai fazer isso. Porra, mas elas são ídolos populares, cacete. O Janelão tem que ir, sabia que tem que ir? Se a festa é do proletariado, tem que ter. Tem que ter Renato Aragão. Sabia que tem que ter Renato Aragão? Sabia que tem que ter o Francisco Bocro? Os ídolos populares, porra. A festa não é do povo? Tem que botar o Vico lá, apresentando. Como vocês? Porra! O Sócrates. Não, é o Fernando Henrique Cardoso, porra. O que é que eu vou? Não, é o Fernando Henrique Cardoso, que a loucura é tamanha, que de repente vão chamar o Carlos do Mano de Andrade. Vai apresentar um sorra. Carlos, o que, meu filho? Porra, puta tesão que eu tenho pelo cara. Sabe? E ele não aceitaria o negócio? Imagina que esse mistura. Sim, aprendi com essas coisas com ele. Ele mesmo mistura, mistura no ouvido. Quem com um cigarro fratinho? Eu não vou ter com um cigarro de óleo. Ministro. Fiz essas agora. Ficar com um médico amor. Ministro, é pra mim? É forte. Tem um? Corta um. Tem 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 um. Eu tô. É puta. Não é uma roupa. Você precisa perguntar. Pode ser, Rafael, ela só pergunta a Matarosa um negocinho, ó. É. Negocinho. Essa é, eu quero saber, eu quero fazer o meu. Foi me buscar em casa Não dava pra dizer não Pra que revista? Sétimo céu? Vai publicar? Mulher Foi assim Eu descobri Que Um dia eu tava jantando num determinado lugar E o Armando Nogueira veio me informar Que os homens estavam atrás de mim Porque eu não quis gravar uma música Falando das 200 milhas Isso era num programa que eu fazia Na TV Globo, chama Deleza Especial O fundo para o anúncio das 200 milhas Era veleiro de Edu Lobo e Rui Guerra Não só Nada a ver É anúncio Aí ia cantar veleiro Tá na hora e no tempo Vamos lá que é o tempo Foi trazer caro de parte E tinha um baratinho qualquer Uma gracinha qualquer Alusiva às 200 milhas Eu digo que é anúncio Porque o meu jeito de falar é isso Cheio de figuração Falei que primeiro Que eu não ia fazer propaganda das 200 milhas Que eu achava isso uma... Sabe? Nada que ver Segundo Que eu não ia usar uma música Do Edu Lobo e Rui Para fazer um negócio dele Sem autorização dele Terceiro Porque eu sabia que eles cantavam igual a mim Aí deve ter rolado esse papo O número não foi gravado Porque a cantora não quis fazer O papo deve ter rolado Não sei Eu sempre vou pelo menor Para não ficar mais louca Né? Deve ter rolado esse papo E uma semana depois O Armando Nogueira me apareceu Dizendo Ó, então Volte buscar Eu acho melhor você ir Por causa de que, porra? Não, você está para ser interditada Eu sou o território nacional Que eu saiba não Aí eu fui, né? Ali para a Comprecia Você está naquela situação No segundo Tem um prédio de volta Simpático Tem? Tem uma coluna? Pois é Naquele ali Aí conversamos Cinco horas E como que? Aí eram quatro pessoas Eu não sei O coronel O Flamengo e tal Mas o Flamengo e tal O Tenente Flamengo e tal Tinha um coronel Ronaldo Se eu não esqueço Porque ele ficou me passando Tentado Um tempão No telefone Aí eles tinham A saber coisas do gênero Assim Por que que eu era Amiga do Vinícius, né? Era melhor eu não ser Amiga do Gil Porque o Rui Guerra Era uma pessoa perigosa Seria melhor eu não falar Mais Falar por nós É difícil, né? Conta num corredor De televisão Aí como é que tá? Estava assim Tudo isso? Quase que no fundo De tudo O cara sacou Que eu tava tão Babaca No pedaço Era tão pouco Perigosa Que eu tava Não me demorando Eu tinha um show Em Caimacinho Aí eu Jair Lugrinho E a banda Eu peguei Com duas horas Atras Tinha um belo Camborão Uma gerameia Lindíssima E a Vale Trataram gentilmente Tinha um cartazinho Tudo Fiz um depoimento Escrito Desdepoimento Filmado Tudo certinho Deve que tá Guardado Aí qualquer hora Fizão Nós dizendo que médico É foda Médico eu mudo Só que Gançou a minha cabeça Por um tempo Né? Porque você Eu achei que tinha Saído do PTB E tinha entrado A UDN Sabe aquela mudança Eu não tinha entrado Conta direito O que era Eu não tinha entrado Conta que tinha acabado O caudilismo Que era uma coisa Muito mais Requentada E Cheio de Tecnismo E tava chegando Né? Então Como eu vivia na minha terra Eu vou tomar Não um encalço Não sei se estou lá Depois eu tive que pagar Pedágio Né? Eu tive que pagar Pedágio Tipo assim Como é que você Prefere Ir Ou ser levada Não eu vou Porque aí Uns amigos Já tinham me batido O que que é Que tava acontecendo E eu já tinha Fido preso O André me dando Me aconselhou Olha Relaxa e vai nessa Porque tu vai dançar igual Que é ruim Não é legal não Eu já tinha um mocinho Pequenininho Que era meio doentinho Não dava pra dar Muito vacilo Ele não tinha Quem segurar Essa barra dele Tomei um churro nacional Nessa época Bom né Tomei um puta De um corre Todo caralho Levar um vestido branco Alto Vocês vão pôr Aquelas coisas Coteiras As coisas coteiras Que você tem De vez em quando Na gente Estou ficando Cantando a marceleza Não Eu não vi É um churro Sim É todo mundo Na mesma putidão Mas todo mundo Que vai apanhando Toda vez Eu acho que alguém Tem culhão Cada um tem um culhão Do tamanho Que pode ter Né Tem nego Que tem Um culhãozinho Desse tamanhinho Mas segura Tem nego Que tem grande E não segura nada Eu não seguro Nenhuma Naquela época Imagina Puta sua Tá louco Meus amigos Tudo Ficam cedendo Cada um Pra um lado Eu não tô entendendo Nada do que tá acontecendo O dia das dúvidas Relaxa E aproveita Porra Quero ficar Viva Sem vergonha Desse troço Não Tem muita gente Que pensa o contrário Sabe Tava contra pra caralho Hoje em dia Tá tão a favor Não tô falando De ninguém Que você pensou Aí Sabe Eu sei que não tá O público não marginaliza ninguém O público está de feio Ele sabe No olho ele está com certeza E esse negócio de ser marginalizada Por causa de artista Eu já tentei marginalizada Eu tentei dando certo Aí isso é uma merda Eu sou uma marginal Porque dei certo Eu sou ver Eu sou de novo simbólico Sabia? Filha de torneiro mecânico Dá pra você Eu sou o kit Que não deu pra ser encarado Com o kit Foi Vamos gravar uma